Abre o jogo para o Ricardinho, volta para o Eric. João Marcos. E aí o Fortaleza com a menos mais fechadinho, o Ceará tocando a bola. O Loteiro fez o segundo para o Botafogo contra o Nova Iguaçu. Vicente. Joga na frente para o Mota, devolução para o Ricardinho. A bolinha volta a trabalhar, olha o cruzamento, Lulinha! Gol do Ceará! Depois do cruzamento se antecipou rápido o Lulinha! Charles ficou! E o Lulinha que é baixinho, mas é rápido, se posiciona por todos os ângulos. Rapidinho a movimentação. E o Lulinha aos 15 minutos. 1 para o Ceará, 0 para o Fortaleza. Gol do Lulinha! E o interessante é terco, tá?